Olá, boa noite. Está no ar o Redação TVE desta quarta-feira que começa falando sobre volta às aulas. No Colégio Militar de Porto Alegre, as atividades presenciais já foram retomadas e o governo gaúcho avalia que a instituição está seguindo as regras sanitárias da pandemia. As novas rotinas e protocolos de segurança também foram testados, conferidos hoje pela Prefeitura, pelo Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus na capital. Essa experiência é considerada piloto para volta às aulas nas demais escolas, prevista para a próxima segunda-feira. Hoje, os integrantes do Comitê Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus passaram pelo mesmo protocolo de entrada dos alunos. Álcool gel e aferição de temperatura e lava-mãos em uma tenda especialmente armada no pátio. Com escalas de turmas, o Colégio Militar de Porto Alegre está fazendo uma semana de acolhimento desde segunda-feira. Primeiro, os estudantes são recebidos com uma palestra no auditório, com distanciamento, para apresentar as mudanças. Só depois, eles voltam à sala de aula, que também foi remodelada para os novos protocolos. O Exército disponibilizou testes para todos os alunos. Na próxima semana, o colégio faz um recesso, mas a avaliação já é positiva para o retorno definitivo, no dia 13 de outubro. Primeiro, porque as famílias estão participando, alguns pais, mães responsáveis têm vindo de manhã assistir, o que é ótimo. Segundo, porque o índice está em torno de 70%, muito mais do que a gente imaginava. Terceiro, porque os alunos estão entendendo, e eu estou tendo a oportunidade de falar um a um, eu e toda a minha equipe, que eles estão entendendo a nova realidade, o espaçamento, o uso da máscara, o procedimento. Então, essa semana que é para ensinar isso, para mim, já está cumprindo a finalidade. A experiência do colégio militar foi definida como piloto pelo município de Porto Alegre para a volta às aulas das demais escolas. A expectativa é de que seja confirmada nesta a segunda semana de bandeira laranja. E aí retornam as turmas, na segunda-feira, da educação infantil, do terceiro ano do ensino médio, ensino profissionalizante e educação de jovens e adultos do setor privado. No setor público, a Prefeitura informa que repassou verbas para que os protocolos de segurança sejam cumpridos. protocolos que são simples, mas muito eficazes, baseados em todas as evidências que a Secretaria de Saúde acumulou ao longo de todos esses meses, acompanhando uma série de retomadas de atividades e de execução de protocolos em diferentes ambientes. As escolas receberam recursos ao longo de todos esses meses, escolas municipais em especial, para suas despesas correntes. Esses recursos estavam, na semana passada, na ordem de R$ 2,5 milhões, disponíveis em conta para as escolas. E agora, essa semana, elas estão recebendo adicionais R$ 2,5 milhões, justamente para outras despesas. E agora, a gente muda um pouco de assunto para falar sobre um bioma que é símbolo do Rio Grande do Sul, o Pampa. E um estudo recente mostra que ele perdeu 21% da sua vegetação nos últimos 34 anos, foi sendo substituído pela agricultura, principalmente. Para entender os prejuízos ambientais que isso representa, nós vamos conversar agora ao vivo com o coordenador do Centro de Pesquisa e Conservação da Natureza Promata do Instituto do Meio Ambiente da PUC Gaúcha, o professor Pedro Maria Abreu Ferreira. Professor, gostaria primeiro de começar explicando, com a sua ajuda, quais são as principais características do bioma Pampa e por que a importância de preservá-lo. Boa noite. Oi, boa noite. Boa noite para todos, todos que nos assistem. O bioma Pampa, ele é um bioma diferenciado do resto dos biomas do Brasil e de vários biomas do mundo que nós estamos acostumados a pensar em florestas, quando no bioma Pampa, a fisionomia, a vegetação predominante é a vegetação campestre. São os nossos campos. Acho que todo mundo que vive no Rio Grande do Sul conhece, como tu disse, a importância dessa diferenciação de floresta para campo, sendo que campo aqui não é a área desmatada, mas sim um ecossistema natural e presente e muito importante, não só do ponto de vista de biodiversidade, mas também da cultura do gaúcho, como foi mencionado também. Agora, menos da metade da vegetação nativa, hoje em dia, é preservada. Como é que a gente faz para proteger esse bioma? Bom, é importante também a gente falar sobre essa porcentagem de vegetação nativa, que a perda ou conversão de hábitat natural, ela é a maior ameaça à biodiversidade que pode ocorrer na Terra, ou melhor, o pior distúrbio que o ser humano pode causar num sistema é esse, porque ele remove em poucas horas toda a biodiversidade de um local para substituir por uma outra coisa, como uma cultura, por exemplo, de soja, uma monocultura, etc. E que nós sabemos que é necessário, só que a taxa de conversão realmente é muito mais alta do que nós gostaríamos. Então, como que nós conseguiremos preservar essa vegetação original do nosso bioma? Em outros biomas, nós sempre pensamos em preservar florestas, que eu acredito que seja a tendência natural de qualquer pessoa pensar que floresta, que é o sistema bem preservado. No nosso caso, precisamos preservar os campos, né? Nós temos uma grande vantagem, que é a vantagem que os campos são ecossistemas que têm uma vocação natural de uso sustentável muito mais simples e direto do que um sistema mais complexo como uma floresta, de usar de forma sustentável, porque os campos podem ser usados de forma sustentável com pecuária extensiva, como é o que se faz no Estado historicamente. E o problema é que vários proprietários têm abandonado a ideia de uso com pecuária extensiva sobre campo para converter esse campo natural, que era usado como fonte de forragem, para outro uso. E a conversão, ela é para sempre. Infelizmente, nós não temos os meios ainda, a academia não tem o conhecimento de como transformar uma área que foi convertida para outro uso de volta em um campo minimamente funcional. Nós não sabemos fazer isso, infelizmente, e tem muita gente que hoje em dia tenta e ainda não consegue. Eu acredito que ainda exista muito essa ideia de que floresta a gente tem que preservar, muita gente não se dá conta que essa paisagem do Pampa também é um bioma muito rico, com uma grande diversidade de plantas por metro quadrado, inclusive. Agora, quando a gente não preserva, quando a agricultura avança, como a gente vinha conversando, quais são as consequências? Já tem áreas com areia no meio do Pampa. A arenização é um processo natural que ocorre em alguns locais aqui do Estado, então eu não vou tocar muito nisso, que demandaria um tempo para explicar, mas ela é, sim, agravada pelo uso da terra muito intensivo, com certeza. Mas acredito que a ideia maior aqui que a gente pode deixar para quem está nos ouvindo, nos assistindo, seja o impacto violento que isso tem em coisas práticas do dia a dia de um produtor rural que tem, por exemplo, no seu mosaico produtivo, áreas campestres, áreas florestais, e ele tem áreas também que são convertidas em soja, em outras culturas do mosaico de produção. Quando eu faço a supressão completa de toda a vegetação nativa, de um polígono, de uma fazenda, eu perco o serviço ambiental que os campos fornecem, por exemplo, que é o serviço de polinização. Nós temos um decréscimo de polinizadores no planeta inteiro, em decorrência, muito provavelmente, de dois fatores correlacionados, que são a perda de hábitos de polinizadores, mas também o uso de agroquímicos. Mas, no caso da conversão, uma coisa muito prática é a perda desse serviço ambiental, fora o serviço ambiental de purificação de água, etc., e a perda completa da biodiversidade local. E essa biodiversidade local, muitas vezes, é completamente desconhecida em muitos locais. Então, nós temos já locais onde os proprietários procuram ou tentam reconstruir áreas naturais para ter fonte de polinizador, para ter uma coletividade maior nas suas culturas, por exemplo. Então, começa a dar valor para isso quando começa a sentir no bolso, muitas vezes, só quando chega nesse ponto. Verdade. E mais uma prova de que realmente precisa ser valorizado esse bioma pampa típico do Rio Grande do Sul. Muito obrigada, professor, pela sua entrevista aqui ao Redação TVE. Uma boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite. E do meio ambiente, a gente fala agora, passa a falar de saúde, porque tem uma terapia que está ganhando cada vez mais espaço aqui no Brasil. É a hipnose. Ela foi incluída no SUS há dois anos. E é um método que vem sendo utilizado em diversos tratamentos. Veja na reportagem. A fixação de um relógio, o sono profundo, uma ordem direta. Quando se fala em hipnose, cenas como essas vêm à mente. Na verdade, a técnica é muito mais comum do que imaginamos. Desde a antiguidade, ela é usada para fins terapêuticos. Avançando no tempo, o novo campo de investigação científica sobre a terapia inicia no século XVIII, quando o médico Franz Anton Mesmer trata pacientes com o que chamava de magnetismo. Os magnetos vão reenforçar o poder do fluido universal. Embora suas teorias tenham sido refutadas, ele é considerado o precursor da hipnose, por instigar a compreensão do transe nos pacientes. Já na segunda metade do século XIX, Jean-Martin Charcot, um cientista francês especializado em doenças neurológicas, retomou a técnica. Charcot influenciou Freud, que passou a usar a hipnose no consultório. Embora ele tenha abandonado o método anos depois, ao constatar a volta dos sintomas em alguns pacientes, ele foi fundamental para a descoberta do inconsciente. Uma vez que, no transe, poderia tratar não só um distúrbio específico, mas também descobrir a origem dele. Abandonada por Freud, mas remodelada por Milton Erikson a partir da década de 30, o psiquiatra norte-americano trouxe a hipnoterapia ao patamar atual. Diferente de Freud, Erikson focava na solução de problemas presentes, sem recuperar o passado, desenvolvendo, por meio da hipnose, um tratamento específico para cada um. Sua prática foi a base para outros enfoques, como a programação neurolinguística. No Brasil, a hipnoterapia é reconhecida pelos Conselhos Federais de Medicina, Psicologia, Odontologia e Fisioterapia, e foi incluída ao SUS em 2018. E é um processo muito diferente do que se imagina, principalmente na hipnose clínica, que é diferente da hipnose de palco, para entretenimento. Na hipnoterapia, não existe nada de místico, nada de mágico, não é um superpoder. O que é a hipnose? A hipnose é um estado natural de todo ser humano. Estaria para dizer que é um estado alterado da consciência. Então, por aí, a gente já tem uma pré-definição, que se é alterado da consciência, você está consciente durante o processo. O que é diferente do que se imaginar, o cara está nos dedos e a pessoa vai para outro lugar. Então, é um processo muito mais simples. A gente entra em hipnose, diversas vezes ao dia, e não sabe que está em hipnose. Vamos até a respiração normal. Calma e tranquilo. O doutor Marcelo, no caso, ele disse assim, olha, tu quer ser hipnotizada? Quero. E aí, ele começou ali, depois, ele... Aí, no final, assim, tu viu? Tu está se sentindo bem? Tá? É só isso? Porque tu acompanha, tu está todo o tempo consciente, e realmente, assim, é algo que é surpreendente nesse sentido. Quem não conhece, que tem medo, assim, ó, nada que for feito vai ser contra a tua vontade, com certeza. Você não faz nada que vá contra os seus valores éticos, físicos e morais. A hipnoterapia é bastante procurada para o tratamento de vícios, compulsões e fobias. A fobia mais comum em todas, assim, no geral, é a glossofobia, que é a fobia de falar em público. Você não tem ideia de quantas pessoas sofrem com isso. Eu atendo cinco, seis pessoas por semana com esse transtorno. No caso de Marla, a hipnose auxilia no tratamento da depressão e da ansiedade. Era muita ansiedade mesmo, e com a hipnose, assim, eu consigo controlar muito isso, muito, assim. E a própria depressão é algo que não me acompanha mais, né? Eu consegui mudar a minha vida, enxergar outros objetivos, focar em outras coisas, e sem dúvida a hipnose, assim, foi fundamental para isso. Então, é a mesma coisa que se estivesse com qualquer doutor, em qualquer outro lugar. É a mesma situação. E passou de 190 mil o número de casos confirmados de coronavírus no Rio Grande do Sul. Mas na média móvel, no balanço da média móvel de Covid-19 no Estado, os números continuam em queda. Vamos conferir, então, o balanço mais recente da Secretaria Estadual da Saúde. Nesta quarta-feira, o número de casos subiu para 190 mil 572, e os óbitos chegaram a 4.782. Foram confirmadas 59 mortes e 2.478 novos casos de ontem para hoje. Quase 9 mil pessoas seguem em acompanhamento com o vírus ativo. Já o número de recuperados passou de 176.700. Nas UTIs, a taxa de ocupação de leitos se manteve estável em 74%. E a Assembleia Gaúcha adotou o uso de câmera térmica para medir a temperatura de quem ingressa no prédio do Legislativo. O Palácio Farroupilha passou a contar nesta semana com uma câmera térmica para aferir em tempo real a temperatura corporal de quem ingressa no prédio. O software identifica e gera alertas de pessoas com alta temperatura, um dos sintomas da Covid-19. O equipamento mede a temperatura de até 30 pessoas simultaneamente, ajudando a identificar rapidamente possíveis doentes e evitar que eles ingressem no local. O alerta ao operador é emitido a partir da identificação de 37,8 graus. O presidente do Parlamento, deputado Hernani Polo, destaca as medidas adotadas. Vamos ir ampliando esse sistema de controle e de monitoramento exatamente para assegurar as condições mínimas em cima do que estabelece os protocolos pelas autoridades sanitárias. E agora a gente faz um rápido intervalo. Na volta tem as notícias da cultura e uma conversa com o escritor Jefferson Tenório, patrono da 66ª Feira do Livro de Porto Alegre. A gente já volta. Hora de saber como fica o tempo amanhã aqui no Estado. Vai ser um dia de contrastes com calorão no norte e temperaturas mais amenas ao sul e a chuva continua na maior parte do Estado. Veja a previsão. A quinta-feira vai ser marcada pela umidade no Rio Grande do Sul. Áreas de instabilidade continuam atuando sobre o território gaúcho, principalmente do centro para o sul. O Instituto Nacional de Meteorologia alerta inclusive para o risco de temporais com ventania e eventual queda de granizo. Já no norte, o tempo fica mais seco e faz calor. As máximas passam dos 35 graus. Nas outras regiões, as temperaturas não mudam muito em comparação com as de hoje. Porto Alegre vai ter um dia de muitas nuvens e chuva, com temperaturas que vão dos 19 aos 29 graus. Em 3 de maio, no noroeste, a mínima será de 21 e a máxima chega aos 37. Já no extremo sul, em Santa Vitória do Palmar, esquenta pouco. Os termômetros variam dos 13 aos 20 graus. E agora o esporte. Nesta tarde, a TV Brasil transmitiu o primeiro jogo da Série D 2020 do Campeonato Brasileiro, numa parceria com a Confederação Brasileira de Futebol, que vai permitir aos torcedores assistirem os seus times na telinha de casa nas próximas semanas. Ao todo, serão 42 partidas transmitidas ao vivo ou gravadas, sendo duas por rodada. O acordo com a CBF permite que a Empresa Brasil de Comunicação fique com os direitos de captação e geração de imagem dos jogos. Também é possível assistir os confrontos no site da TV Brasil via streaming. A Série D do Campeonato Brasileiro já está em sua terceira rodada e conta com 64 clubes divididos em oito grupos. O Rio Grande do Sul representado por Caxias, Pelotas e São Luís de Juiz. E a Feira do Livro de Porto Alegre, Patrimônio Imaterial e Histórico, Patrimônio Histórico e Cultural Imaterial da Cidade, esse ano vai ser diferente por causa da pandemia. No lançamento da 66ª edição do evento, os organizadores apresentaram um novo formato online e gratuito, mas que vai manter o caráter popular que é a marca do evento. Neste 2020, leitores e livros não estarão na praça, mas o poder da literatura sempre impulsiona novos ares, ideias, soluções. E a feira que marca a alfândega estará online, com diversas atividades entre os dias 30 de outubro e 15 de novembro. O comércio de livros vai estar presente, claro, logo ali, na sessão Expositores. A programação foi organizada a partir dos temas valorização da cultura, diversidade, ciência e sustentabilidade. Haverá duas lives diárias, às 18h e às 19h30. Serão conversas com um ou dois escritores e um mediador convidado, além dos eventos paralelos, lançamentos, balaios de descontos, contações de histórias. Tudo compartilhado pelas telas. Manter a realização da feira e a realização especialmente da programação é um símbolo e é um sinal não apenas da resiliência de todas as pessoas, os profissionais envolvidos no mercado editorial, mas uma amostra da importância da cultura e de como, mesmo no ano atípico, nós precisamos valorizar os profissionais da área, tanto escritores quanto outras pessoas envolvidas. Então, a feira vai trazer por meio de várias atividades, lives com pessoas relevantes que vão debater temas essenciais neste 2020 que está sendo muito marcado por pandemia, por questões de diversidade e especialmente pelo tema da ciência, da divulgação científica e da pandemia. Então, esperamos todos vocês nas atividades da feira que vão começar numa semana de aquece e depois oficialmente no período de 30 de outubro a 15 de novembro. E agora vamos com dica de cinema, o documentário de um célebre e triste caso ocorrido aqui em Porto Alegre há mais de 30 anos. Olha só! Existe homem certo? Existe homem errado? Olá, eu sou Camila de Moraes, sou jornalista e cineasta e eu quero indicar o nosso documentário chamado Caso do Homem Errado. Esse filme fala sobre o extermínio da população negra e a gente aborda um caso específico que aconteceu no Rio Grande do Sul em 1987 com o Júlio César de Melo Pinto, no qual ele foi executado pela segurança do Estado do Rio Grande do Sul por ser negro. Então, a gente aborda essa questão que é muito urgente para nós e que é preciso dialogar com toda a sociedade, porque a cada 23 minutos uma pessoa negra é assassinada no Brasil. Então, vamos à reflexão, vamos pensar como a gente pode mudar a nossa realidade e eu conto com vocês a partir desse diálogo com este filme. Boa sessão! E agora a gente muda de assunto para falar de uma campanha que quer evitar que funcionários e catadores sejam contaminados pela Covid-19 ao fazer um manuseio de lixo. Confira na reportagem da TV Cachoeira. A gente pede um pouquinho para pensar no gari lá que é uma profissão como qualquer outra para dar uma separada lá no vidro, na faca e também o vírus também, né? O pessoal tem um pouquinho de pensar um pouquinho mais que tem outras pessoas que vão agarrar aquele lixo que vão ir para casa com as suas famílias, né? Tem um pouquinho mais de consideração. A gente fica com medo, né? Mas fazer o que? O serviço? A gente pede para o pessoal colaborar bastante, né? Que muitas vezes eles esquecem botam seringa, entendeu? A gente pede para colocar uma garrafa pet, entendeu? Que fica melhor para a gente, entendeu? Que se ficar assim desse jeito fica ruim até para nós, né? Levar para dentro de casa alguma coisa alguma doença, né? Eu tenho duas filhas pequenas, né? Entendeu? Aí elas chegam querem me beijar me abraçar e eu já vou direto para o banho. A campanha lançada pela empresa Coneçu em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente de Cachoeira do Sul é para evitar que funcionários e catadores sejam contaminados pela Covid-19. Juntos pedem que a comunidade tenha atenção ao descartar lixos contaminados e ainda sinalizem as sacolas infectadas. A gente solicita que aquelas famílias que tenham o Covid-19 que tenham algum familiar que esteja positivo, né? Que acondicione esse material num saco ou numa sacola e amarre com uma fita vermelha ou dupla sacola pode ser demercado mesmo bem hermeticamente fechado ou marcação pode ser com canetão ou com uma tinta vermelha que tiver. A recomendação é que o lixo da pessoa infectada com a Covid-19 seja descartado dentro de duas sacolas plásticas como esta e que preferencialmente a de fora seja demarcada na cor vermelha de canetão como eu fiz aqui se não tiver o canetão basta amarrar uma fitinha vermelha nas alças no caso da máscara a pessoa deverá tirar sem entrar em contato com nenhuma parte colocar dentro da primeira sacola cuidar para amarrar ela fechar ela aqui colocar dentro da outra amarrar bem a de fora demarcada aqui dar um segundo nó para não ter perigo de ninguém abrir esse material depois higienizar completamente com o álcool 70% onde a minha mão entrou em contato e aí sim colocar na lixeira para a segurança dos garis tem uns assim que outros assim acho que o pessoal tem mais idade que tem um pouquinho de consideração mas o pessoal não está levando tanto a sério assim mesmo dá medo e antes do intervalo nós anunciamos uma entrevista com o patrono da feira do livro de Porto Alegre o escritor Jefferson Tenório infelizmente não conseguimos fazer contato a distância nas nossas entrevistas ao vivo mediadas pela tecnologia como tem sido havia sido testado e tudo mas vamos entrar então reagendar para os próximos dias para cumprir a promessa que fizemos aqui na chamada do intervalo o Redação TV hoje vai chegando ao fim nós vamos encerrar no ritmo do flamenco com a música Bulerias Pra Elas composição de Letícia Malvares interpretada por seus alunos da segunda turma de introdução ao flamenco para instrumentos melódicos o Redação TV volta amanhã às seis e meia da tarde a seguir você fica com as notícias nacionais do Repórter Brasil e as aulas do PNM uma boa noite e até amanhã Música 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 Música